A questão de número 6, observa as duas figuras desenhadas na malha quadriculada a seguir. Tá, estamos observando, tem essa pequenininha e essa daqui. Observa que essa daqui é semelhante a essa, só que uma é pequena, a outra é grande. Vamos ver qual é a pergunta pra nós? A pergunta é, quantas vezes a primeira figura foi ampliada para se chegar na segunda figura? Que tanto que eles aumentaram essa pra dar essa grandona, gente? Vamos ver? Olha só, aqui na quadrícula, ó, começa aqui, dá um ladinho de um quadradinho aqui, dá outro aqui e outro aqui. Então, pra formar esse lado, usou um, dois, três quadradinhos. Agora, a gente vai ver quanto que aumentou aqui, nós vamos saber se fez foi dobrar, se foi triplicar, se foi quadruplicar e assim por diante. Vamos contar aqui, ó, aqui deu um quadradinho, aqui deu dois, aqui deu três. Ou seja, esse tamanho aqui já é esse tamanho aqui. Aí, vamos ver quantas vezes mais que vai aumentar isso aqui, ó. Agora, um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos. Ó, deu ela já duas vezes, né? Agora, pra finalizar, um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos. Deixa eu fazer as marquinhas aqui, ó. Essa marquinha daqui até aqui, já é o tamanho desse ladinho. É, dessa marquinha aqui até essa marquinha aqui, é o ladinho dela de novo. Aí, daqui até aqui, é o ladinho de novo. Então, ela foi uma, duas, três vezes o tamanho dela, certo? Então, essa figura aqui, vocês vão escrever. Essa, essa primeira figura... Foi triplicada. Ok? Tá respondido.